Bem pessoal, o OMS manteve o status de pandemia e eu vou explicar um pouquinho pra vocês por que isso, né? Que é uma expectativa que ia se acabar a pandemia, o OMS que decreta o fim da pandemia, né? E ela alincou os motivos, né? Inclusive o diretor do OMS em dezembro tinha falado que o fim da pandemia estava próximo, né? Essa reunião foi chamada, né? Agora nesse finalzinho de janeiro, para discutir o fim da pandemia, mas o OMS, pelo que tu indica, pelos indicadores, optou por manter o status de pandemia, ele explicou um pouquinho o porquê, né? Foram alguns fatores que ela alincou, né? Os principais fatores foram relacionados, né? A mortalidade ainda está alta, né? Muita gente, apesar de não ser uma coisa tão referida na reunião, né? Se falou desse boom na China, que foi uma coisa que chamou atenção e preocupou todo mundo, né? Mas eles alertaram, né? E falaram sobre a mortalidade ainda está alta, né? Número dois, a pouca acessibilidade devido aos preços dos remédios antivirais, né? Os remédios que fazem o tratamento precoce da Covid, que já tem evidência científica, eles estão muito caros, então a maioria dos países não tem acesso, né? O terceiro fator, foram as fake news. As fake news foram destaque nessa reunião, porque até hoje o OMS fala que é um dos grandes fatores que tem feito a população não se vacinar, é justamente isso, né? Então as fake news, elas tiveram impacto lá atrás mais forte, mas ainda continuam, as pessoas acreditaram na mentira que está desestimulando as pessoas se vacinarem. Então esse foi outro fator muito central que a OMS alertou para manter o status da pandemia, né? O quarto fator que vem colado, né? O pouco, muita gente ainda sem estar com a vacinação completa, né? Então pouca aceitação da população das doses de reforço da vacina. Então juntando tudo isso, a OMS analisou com o seu comitê científico, apesar de todo mundo, a maioria dos veículos de imprensa, estava achando que ia acabar a pandemia, ela manteve, né? Não é o fim do mundo, nem desesperador, né? Era esperado com esse boom da China que poderia, a OMS retardar um pouquinho esse fim da pandemia, mas ela marcou que é uma coisa boa para que há dois meses, né? Basicamente, né? Março, abril, não tem uma data ainda definida, uma nova reunião com o comitê científico para discutir esse tema. Então o fim da pandemia está se aproximando, a gente sabe disso, a OMS retardou um pouquinho, atrasou um pouquinho por esses indicadores para ele analisar melhor, tá bom? Se tiver qualquer novidade, eu falo aqui para vocês. Espero ter ajudado, abraço.